A grande se fechou, guerra em outro mundo começou Entrou, não dá pra dar marcha, repararam que cadeia só pra homem Tem que ser mulher, neguinho, tem que ser mulher Não há silêncio, o barulho é que não para Das gargalhada, maus-tratos dos homens de farda Tem que ser mulher, neguinho, tem que ser mulher Dia de baco, bagulho, fica louco Não fico mostrando mal que se birico, que os homens já tá chegando Acharam o coração e a mamadeira Só não acharam que foram a cagueta Mandaram tirar a roupa e nos chamam de cadela É assim, a vida dentro de uma cela É assim, que eles nos tratam, eles maltratam Se cometer uma mancada, você vai pra solitária Estava aguardando até que chegou Beirei trouxe a notícia de quanto já constou Hoje a noite é longa, blackout deu ruim Gritaria, espancamento, choro, quem não tem filho Tem que ser mulher, neguinho, tem que ser mulher